Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho www.eisd.com.br 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 Vou de casa! Essa fazenda tem 200 anos! Muita história pra contar! Fazenda Tabuco, Pantanal, Sul-Mato Grossense. Boa noite. Boa noite. Tem história aqui, hein? Tem. Eu quase não leio muito hoje, mas eu gosto de ler história, livro de história. Então eu procurei lá dois livros que contam a história da colonização. E a Tabuco é a primeira citada nos dois livros, né? Vocês têm essa história na ponta da língua? Mais ou menos. Se você estudou muito, eu fiquei com medo. Aqui a gente vem de uma fazenda, família de tradição. Já estamos no ramo há 200 anos. E a fazenda foi requerida muito grande. E foi dividindo, e nós tivemos gerações que perderam, gerações que ganharam, gerações que dividiram. E sempre tivemos todo o ciclo. Cria, recria e engorda. Creme de la creme. Já comemos uma carninha aqui em volta da fogueira, ouvindo o caos, já tocamos uma viola. Mas agora é hora de nós ir embora, que amanhã nós vamos cedo. Vamos que vamos pousar, gente? Sol nem rompeu. São 5 horas da manhã e a Rafaela já vai me mostrar o restante da fazenda. Bora com a gente. A dificuldade daqui só quem mora sabe. Você pega sol, você pega chuva. Nós temos a onça, que é um desafio, o fogo. E esse prejuízo é só a gente que sabe. Pecuária, você gosta de fogo? Odeia fogo. O prejuízo do fogo é incalculável. Aqui é porteira toda hora. Não adianta matar burro, porque quando inunda, o gado vai nadando. Tem que ser porteira, não tem jeito. Pantanal é isso aí, gente. Não tem atalho, não. Bora. Aqui no Pantanal, o dia tem que começar cedo, porque é mais fresco. Então, é a hora de quebrar o jejum. Um prato desse aqui, é o que nós chamamos de armoço. Mas pra eles aqui, é o quebra torto. Vamos comer. Hoje aqui é quantos animais? Hoje tá em torno aí de 3 mil cabeças, né? 3 mil cabeças. Nós vamos de quê? Bula ou cavalo? Ah, vamos pegar uns burros ali, né? É isso aí, Rafa. Valoriza as mulheres aí, ó. Aí tudo rosinha aqui. Hoje o tronco é rosa, o uniforme é jeans com rosa, as casas estão com rosa. O nosso material é todo rosa, desde as caixas que vão com mangueiro, com medicação, tudo rosa. E um pouco essa ideia do rosa é um pouco meu. As minhas coisas sempre foram muito rosas. Eu sempre fui uma patricinha da cidade mesmo, mas não tem esse negócio, esse preconceito. É diferente, é uma cor nova e o rosa ficou realmente diferente. Vem, Mirissaia. Você não gosta de homem feio, né? Eu entendo. É. É. O ser humano chegou até onde chegou, muito mais por causa do cavalo do que pelo foguete. O cavalo, esse animal aqui, é o que proporcionou pra nós alcançar o mundo todo. Tem 10 mil anos que a gente convive com ele. Às vezes muito mais com ele do que com a família da gente. Vai, irmãs. Puxa, toquinho. Vai, irmãs, filho de uma vaca. Tinha uma música, tinha uma carreira. Tô vendo que você tá com uma estrutura nova aqui. É, eu procurei fazer um mangueiro de bem-estar animal, procurando o mínimo de gente pra trabalhar possível, maior quantidade de fluxo de porteira, coca porteira, o ângulo da porteira, quantidade dos espaços. A melhor carne é a do boi feliz, né? Ou a do animal que viveu bem, né? Ele não descarrega adrenalina, ele não descarrega hormônios que não são bem-vindos, né? Até pouco tempo, eles achavam que a atividade pecuária era manejar o ar, que é unidade animal. Hoje, todo pecuarista sabe que o segredo tá em manejar o solo. Porque o solo é que vai produzir o capim que o gado vai comer. Então, o que importa é o quanto de capim você produz. Hoje, a pecuária não é mais a pecuária. Ela é uma agricultura onde só colhedeira é o boi. Você acha que algum fazendeiro coloca em correção de solo, adubo, fertilizante o que põe um agricultor? Nunca. Hoje, não. Mas eu acho que o futuro vai ser esse. E o futuro próximo. O pecuarista enfrenta vários problemas. Um deles é a competição da pastagem com as plantas invasoras. Principalmente, tendo enfrentado problemas com plantas daninhas, né? Nós estamos falando de plantas daninhas não só anuais, herbáceas, mas semilenhosas e lenhosas, né? Que são as difíceis de controle. A Errara é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento e ela tem em seu cerne tecnologia japonesa. Essa é uma área onde foi feito o preparo do solo e foi semeada uma forrageira nova. É o que chamamos de reforma. E é a partir daqui que nossas soluções proporcionam a longevidade e maior produtividade das pastagens. Sementes tratadas com o nosso furgicida pureza hênico, controle de plantas daninhas sendo feito com o nosso herbicida invernada, mais óleo mineral pastói e as cigarrinhas controladas com o insecticida estrela. E principalmente, aqui agora nós estamos vendo, então, uma liderança forte, feminina, tocando uma fazenda. Então, isso é um desafio, né? Eu vejo que o agro ainda tem um lado muito machista. Uma questão de dificuldade do funcionário homem seguir, acatar ordens de uma mulher. Então, a nossa postura tem que ser vigiada 24 horas por dia, porque é da minha postura e do meu exemplo que eu vou conseguir lidar isso aí. Eu vejo com muito bons olhos que as mulheres estão assumindo as fazendas, né? Eu fico mais seguro de que nós não vamos perder essas terras na mão delas do que na mão dos homens. Ah, é uma responsabilidade muito grande. Querendo ou não, é uma tradição de família, né? Então, fica todo mundo ali em cima te cobrando. Tem que entender que você está no meio de uma cadeia, né? Por exemplo, aqui com a minha mãe, acredito que sejam cerca de 20 famílias. Não é só você mais. São várias pessoas envolvidas ao longo do processo. O que o Pantanal mais tem de surpreendente é o tempo. O tempo aqui passa numa cronologia diferente do que a gente vê. O avô da Rafaela, daqui da Fazenda Tabuco, morreu com 101 anos. 90 dos quais sem energia. Muito provavelmente em cima do lombo de um cavalo. Vivendo num local em que ele mal dava notícia do que está acontecendo fora do mundo. Em um ecossistema que há 200 anos se mantém da mesmíssima forma. Como pode a gente já se ver se não pude ainda nem te conhecer? Será que existe empatia? Segundo dizem, somos tudo energia.